Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, conforme eu prometi, num vídeozinho, não sei se você viu um vídeo de 40 segundos, 50 segundos, é o tal de YouTube Shorts, que é um vídeo curto, de no máximo 1 minuto, pelo que eu entendo, que você faz ali pelo celular, então tem aquela imagem diferente, né, mostrando lá no meu rosto assim, eu prometi que ia trazer nessa semana, quanto que ganha o PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental na prefeitura de São Paulo, quem acompanha os grupos sabe que ninguém consegue um demonstrativo de pagamento de professor em São Paulo, ninguém sabe o que acontece, é um mistério, ninguém passa, gente, ninguém passa, não tem como a gente ter noção de nada, mas fui atrás de informações, né, nos grupos, conversando por aqui e ali também, agora estou na rede de São Paulo, conversando com as professoras, deu para chegar aí, mais ou menos, no básico, na descrição do vídeo tem um link com o texto que a Evelyn fez, lá tem as tabelas do sindicato, e aí dá para você, mais ou menos, entender quanto que ganha, e lá está explicando, através do texto, essas situações. Com relação à evolução, gente, tem que ser um estudo muito aprofundado, esses dias, eu estava conversando com a menina lá, a professora da unidade que eu trabalho, ela disse assim, Rogério, essa questão de evolução e progressão, é algo assim, tão complicado que não entra na cabeça, a gente fez até curso no sindicato falando a respeito disso, o curso falava a respeito disso, e mesmo assim, não dá para entender, é algo assim, muito complexo, então, se um dia eu vier com um vídeo a respeito disso, vai ser assim, muito mais para frente, tem que ser um estudo muito aprofundado, aqui eu vou trazer só o que, quanto que ganha, basicamente, o PEIF, que vai ter um concurso agora em janeiro, sai o edital, muito provável, muito provável, esse edital vai ficar para janeiro, porque eu ouvi pessoas da prefeitura mesmo falando que vai ficar para janeiro, janeiro sai o edital de PEIF, vamos torcer e, tomara que dê tudo certo, que saia mesmo desse edital em janeiro, e aí a gente precisa saber, poxa, quanto que vai ganhar no início de carreira o PEIF, que é o professor de educação infantil, isso é fundamental, não confundir com o PEI, que é o professor de educação infantil, só esse PEI é creche, e o PEI ganha mais que o PEIF, por quê? O PEI já tem a GEIF incorporada, que é a jornada integral, mas vamos lá, o PEIF, ele vai entrar no nível ali, QPE 14, que é o que? A base é 2.874, então aquela publicação que você viu da prefeitura, 2.000 e pouco, é aquilo mesmo, aí junta com vale-refeição, com alimentação e mais alguma coisinha, fica ali 2.800 e pouco, e aí junta tudo, tem os descontos, tem o desconto de imposto de renda, tem o desconto do IPREM, da Previdência no município de São Paulo, que aí 14% e já come um bocado, e se você tiver filiado com o sindicato, também já come um pouquinho, vai descontando aqui, imposto de renda, desconto e mais desconto, no final das contas, gente, basicamente, todo PEIF que entrar vai ganhar 2.900 a 3.000 livre, o que vai sobrar depois de toda essa dança aí? 2.900 a 3.000, não mais que isso, também nem muito menos que isso, menos que 2.800 você não vai pegar, mas assim, não se iluda, você não vai conseguir passar de 3.000 muito difícil no início de carreira, pelo menos nos seus 3 anos de estágio probatório, vai ser muito complicado, né? Porque assim, ganha um pouco mais o PEIF que consegue pegar a GEIF, que você fica à disposição da escola 10 horas a mais, a sua carga horária é de 30, você fica 40 horas na escola à disposição, fazendo atividades com a coordenação, pegando a aula se precisar, enfim, todas essas questões, aí sim, você passa a ganhar 3.800 livre, 3.800, 3.900 livre, se você conseguir o GEIF, só que essa GEIF você só vai conseguir após o estágio probatório, por quê? Não que é um impedimento, você pode atribuir GEIF, tem um período de indicação pelo EOL, que é o sistema da prefeitura, que você coloca lá, eu quero ser GEIF, você coloca a opção, só que para ser GEIF você tem que conseguir a aula, você tem que conseguir sala, e quem tem pontuação zerada, quem não tem ponta, entrou agora, não consegue sala, porque é um salário a mais, você pega bem a mais do que você recebe, tá certo? Estamos falando aí de 1.100, 1.200 a mais, tá? Então, é muito difícil pegar, só após o estágio probatório que você começa a ter mais uma pontuação, eu diria até 4 anos, depois de 4 anos, você vai conseguir pegar a GEIF, aí vai conseguir colocar, talvez uma pós, aí depende, mas se você pegar só a GEIF você já começa a pegar 3.900, mais para frente vai ser mais, porque vamos reajustando o salário, estou falando assim, hoje em dia, para você ter uma ideia, e juntando com a voz, com os cursos que você for fazendo, dá para pegar aí 4.100, 4.200 após uns 4 anos, livres, tá? Livres. Que aí somando tudo dá, tipo mais de 5.000 e tal, mas o tanto de desconto que tem, acaba sobrando 4.000 e pouco. Então, assim, o que um professor iniciante pode fazer? O iniciante, se ele estiver com um módulo, ele pode fazer a GEX, a GEX é uma jornada especial de hora, aula excedente, isso aqui eu estou pegando o texto que a Evelyn fez, um trechinho, ou seja, como se fossem aulas extras, né? Então, é uma aula extra, você cobre alguma professora ali, enfim, e essa hora que está por fora da sua carga horária. E aí, a gestão vai apontar isso na folha e você vai receber por essas aulas. Sei que o máximo que um PEIF pode pegar de hora, de GEX, é de 170 horas, hora a aula. Mas o valor é interessante, o valor é de acordo com o tempo que você tem na prefeitura. Então, quer dizer, não é um valor fixo, a hora a aula. E aí, a gente não consegue chegar num ponto, mas acredito que você consegue pegar 3.700 livres, se você conseguir bastante aula de GEX. Assim, não vamos ficar ricos sendo professores, mas, assim, é um começo, é um começo, porque você começa a fazer carreira na prefeitura, começa a fazer cursos, começa a fazer pós, depois, quem sabe, o mestrado vai aumentando, vai aumentando, dá para pegar, depois de uns anos, um salário bom. Aí, você pode também pensar e avançar no sentido de, por exemplo, concurso de coordenadora de acesso. Você está na prefeitura como professor, você tem um concurso de coordenador por acesso. Olha só que legal, você vai concorrer só com os colegas, não vem ninguém de fora. Você não tem um concurso com, nossa, um monte de concorrente. Não, é pouca concorrência, pessoal que está ali dentro. Diretor escolar, acesso também. Então, tem que pensar nesse sentido. Você tem a oportunidade de ser um coordenador, um diretor, mais para frente. Então, tudo tem um começo. O começo é duro e é triste. Por exemplo, eu estava até fazendo uma comparação com o Santo André. Santo André, no início de carreira, paga mais do que na prefeitura de São Paulo. Eu fiquei impressionado com isso, com encargos semelhantes. Lá em Santo André, é professor de educação infantil e ensino fundamental, o PEB1. E aqui o PEIF, eles são equivalentes. E em Santo André dá 2.900 livres no começo. Então, está igual São Paulo, igual. Só que em Santo André tem, há 2 anos, já tem o BN, 4,5%, que é um aumento de R$330,00, que é a base de Santo André é maior do que a de São Paulo. A base é R$3.282,00. Essa é só uma comparação. Mas, a longo prazo, São Paulo é melhor. Mas, no curto prazo, aí você faz uma pós, não precisa passar do estágio probatório para ter sua pós aprovada e incorporada na sua folha. São 10% de aumento, isso em Santo André. E a segunda pós, mais 10%, aí só pode duas pós. Aí você consegue 20% de aumento em 2 anos, mais o BN. Então, você pode ter, em 2 anos, um aumento de quase 25% na sua folha. Mas, aí também, depois, não ter os cursos para aumentar o salário. Tem essa limitação. Então, com o passar dos anos, a prefeitura vai estar assim, em Santo André vai estar aqui. Com o passar dos anos, a prefeitura de São Paulo passa. Basta você estudar e fazer os cursos. Então, é isso, gente. Rogério, eu não vou ganhar um monte, não vai. Você vai pegar 2.900, 3.000. Não, vai com calma, vai com paciência, que depois, claro, vai aumentando. Eu vou estudar junto com vocês. Estamos estudando, a gente pretende fazer a apostila. Vamos passar nesse concurso aí. No ano que vem, é nóis. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.